E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Estou aqui de volta com mais um vídeo para o canal Trazendo para vocês aqui Esse girino aqui, o girino Isso aqui é apenas um filhote de sapo Observe que ele está aqui na fase inicial Que é a fase que ele passa dentro d'água E com o passar do tempo que ele cria essa cauda aqui Essa cauda cai Aí ele se transforma em um sapo e acaba saindo d'água É um animal que tem aí no início Ele passa boa parte da sua vida no início na água Entendeu? Cria caudas aqui Aparenta ser um peixe de patas Parece um peixe de patas Observe que a cauda já está um pouco grande E depois de algum tempo essa cauda cai Entendeu? Aí ele se transforma em um sapo E acaba aí saindo da água E vai procurar insetos É um animal que se alimenta de insetos Como besouros, moscas Entendeu? Mas é que nessa fase aqui da água Ele apenas come lodo Lodo Esse aqui está aqui Ele estava ali na caixa Eu recuperei ele E vamos ali soltar na lagoa Olha só Aqui é o girino O girino já quase na fase de sair da água Observe que ele já criou suas patas Já tem suas quatro patas aqui Ainda está com a cauda Mas vai cair Daqui a algumas semanas aqui que cai Essa cauda Ele sai da água Interessante Aproveitando aqui a oportunidade E pedir para você Que se você é novo nesse canal Se inscreva E ative o sininho das notificações Para você ficar por dentro De novos vídeos Vídeos de animais Como sapos Lagartas Pássaros Cobras E também Dicas De sobrevivência Na selva Como armadilha Se você curte esse conteúdo de roça Já se inscreva nesse canal Aqui E ative o sininho das notificações Porque você vai ser notificado Toda vez que eu postar Um vídeo novo Também pessoal Tenho conta no Instagram Se você quiser me seguir É só pesquisar Arroba Natureza E foco 2 Vou tirar aquele da água Aqui Pegue ele aqui Vamos Mostrar aqui para vocês Aqui Está aqui na minha mão Aqui Está aqui Sapinho Observe que é um sapo É um sapo Com caudas Olha só Pequenininho ainda Volta Mas está cá Ou pulou Pulou Vou tentar pegar ele aqui Vou colocar na água Ficar aqui fora Ele vai morrer Porque ele não é Ainda para sair da água Ele é pequeno Muito pequenininho ainda Vamos estar tentando Pegar ele aqui novamente Colocar na água Porque se esse inseto Continuar aqui fora Ele não vai sobreviver Sobe aqui Sobe Pulou Olha Peguei Vamos aqui Colocar na água novamente Colocar aqui na água Está aí Foi isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o like Compartilhe com os amigos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau